Dedo no volume Desafio das mulheres, quero ver você fazer Novinha da bunda grande, mostra o seu super poder Ela tem um rabo grandão, é uma coisa absurda Se prepara, engatilha e faz assim ó Bate, 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 bunda Bate, 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 bunda Bata, 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 bata 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 Bata, 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 bata Desafio das mulheres, quero ver você fazer Esmovinha da bunda grande, mostra o seu super poder Ela tem um rabo grandão, é uma coisa absurda Se prepara, engatilha e faz assim ó Bate, 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 bate bunda Bunda, 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 bunda Bate, bate, bunda, bunda, bate Bate, 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 bunda, bunda Bate, 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 bunda, bunda Bunda, bunda, bate, bate, bunda, bunda Bate, bate, bunda, bunda, bate, bate, bunda Lá das pizzas YB divulgações, LM dos graves Alô, senhor Yuri Viagem Bate, 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 bunda Bate, bate, bunda, 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 bunda Bate, bate, bunda Bate, bate, bunda, bunda, bate, 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 bunda Aqui tem um paredão Dedo no volume Adeus, sou um pagodão Posso dar o pau? Eu tava de boa em casa Do nada a mensagem dela Eu tava de boa em casa Do nada a mensagem dela Vamos lá pro paredão Eu quero encostar no brega Vamos lá pro paredão Eu quero encostar no brega Uma hora eu tô no paredão Duas horas eu tô socando nela Socando nela E na bunda, mãe É o seu momento, mão no paredão Isso, isso Tá gostoso Sócando nela Sócando nela Sócando, sócando, sócando nela Sócando nela Sócando nela É o seu momento, é que pina Bota a mão no paredão, bota É o seu momento Ó o swing Eu tava de boa em casa Do nada a mensagem dela Eu tava de boa em casa Do nada a mensagem dela Vamos lá pro paredão Vamos lá pro paredão Eu quero encostar no brega Vamos lá pro paredão Eu quero encostar no brega Uma hora eu tô no paredão Duas horas eu tô socando nela Socando nela Sócando nela Sócando nela Sócando nela Sócando nela Na frente dahovah F7 paredão Oi Sócando nela Sócando nela Como é que você tava gritando gostosa? Ai Soca, ai, soca, ai, soca, ai Socando nela, socando nela, socando nela, socando nela Cozinha um RR, panda paredão, menino do Gosta Nervoso O El gosta dessa putaria, viu? W.A. Paredão Socando, 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 socando nela Posso dar um papo? Eu vou te dar um papo Posso dar um papo? Eu vou te dar um papo Você é mais gostosa de quatro Jogando esse rabo Fica de quatro Faz história jogando esse rabo Faz história jogando esse rabo Tô gravando e jogando meu rabo Tô gravando e jogando meu rabo Faz história jogando esse rabo Faz história jogando esse rabo Faz história, faz história, esquece Posso dar um papo? Eu vou te dar um papo Posso dar um papo, vou te dar um papo Você é mais gostosa de quatro Jogando esse rapo Fica de quatro, de quatro Faz stories jogando esse rapo Stories jogando Jogando um rapo Faz stories jogando esse rapo Faz stories jogando esse rapo Faz stories jogando esse rapo Vem que liga Tô gravando, jogando meu rapo Tô gravando, jogando meu rapo Tô gravando, jogando meu rapo Faz stories jogando esse rapo Stories no rapo Stories Dedo no volume Grava essa mídia, Cirilo Tecras Ela não quer pegar pre-boy Só quer sentar pra criminoso E gosta de um morte alinhado Que maltrato e faz gostoso Ela não quer pegar pre-boy Só quer sentar pro criminoso E gosta de um corte alinhado Que maltrato e faz gostoso Encostar na favelinha Que é do jeito que elas morrem Sequência de bota-bota E morra Cabra É agora, mulher Adel, seu pagodão Isso, sou virago É o que? Bota a mão no pavidão Bota, 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 bota Uma mão no paredão e outra mão no carinho Viagem na onda A coroa dela fica bolada Porque ela vem sentar pro maluqueira Tá falando mal de rir sua filha tomando madeira Vai, vai, confusqueira Vai, vai, confusqueira Tá falando mal do cria sua filha tomando madeira Vai, vai, confusqueira É agora mulher, é agora mulher Tomando madeira Tomando madeira Tomando madeira Tomando madeira Empinar bunda, empinar bunda, empinar bunda, empinar Tomando madeira Tomando madeira Tomando madeira Ei papai, que faz um e husto? Ela bebe, ousadia, toma uísque e fuma balão Quando bate a onda, rala xereca no chão Quando bate a onda, rala xereca no chão 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 Rala xereca no chão